E agora nós vamos ver como foi o cortejo folclórico Pisa Maneiro. Ano passado o cortejo não aconteceu por conta das restrições impostas pela pandemia, mas este ano foi daquele jeito. O cortejo folclórico Pisa Maneiro, Folia e outras danças está de volta às ruas de Aracaju. Os grupos folclóricos saíram da Praça dos Mercados em direção à Praça Fausto Cartoso. O caminho pelo calçadão da João Pessoa ficou muito colorido e não faltou animação. Depois de dois anos parado, voltou a D.S.E.S.C. demonstrando os grupos folclóricos do M.S.E.G.I.P. Mostrando para a sociedade a potência da cultura popular. Isso é que é um trabalho de excelência, isso é um trabalho para que a sociedade conheça o quanto o Sergipe é rico no folclore. A maior importância é de ver que nós estamos preservados, as nossas vidas estão preservadas. E nós podemos estar hoje aqui congregando com todos os grupos, com todos os colaboradores, com vocês da imprensa e com todos aqueles que se fizeram presente aqui. Essa é a maior gratidão, é a maior força, é o que nos impulsiona. Ao todo, 20 grupos folclóricos participaram do cortejo. Uma verdadeira multidão cultural ganhou as ruas de Aracaju. Ano passado, o cortejo não aconteceu de forma presencial por conta das restrições impostas pela pandemia. Estar de volta às ruas é muito importante para os grupos culturais. Para nós que fazemos, que somos fazedores de cultura, ver o público gostando, conhecendo as nossas identidades culturais. A exemplo, aqui temos vários grupos folclóricos e transmitem alegria, né? Diante de tanto tempo, sem sair de casa, sem transmitir essa alegria, e estamos hoje aqui transmitindo a nossa identidade cultural. Isso aqui é um reavivamento, né? Isso é muito bom, resgato para a nossa cultura, que não só Aracaju, mas que outras cidades também tomam posição de fazer um cortejo igual a esse. Assim que chegaram à Praça Fausto Cardoso, todos os grupos fizeram uma rápida apresentação. Enquanto isso, o grupo Emboácia se preparava para encerrar a festa. Estar hoje aqui participando, também celebrando os 45 anos de Emboácia, é muito importante para nós. É o reencontro com as nossas raízes. Que lindo, gente!